Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo, galera, mas um vídeo que assim, eu já tive muitos comentários, não recentemente, mas um tempinho atrás, que era sobre o meu aparelho, tá? Muita gente queria saber, só que por que eu não gravei aquele vídeo? Porque eu queria fazer um vídeo completo pra vocês, que é esse, na verdade, no caso, né, desde quando eu comecei, assim, contando, até quando eu tirei, né, que agora eu tô sem, explicar mais ou menos pra vocês como foi, pra quem quer colocar, pra quem precisa colocar, porque atrapalha muita coisa, quem precisa não coloca, e pra quem vai tirar, enfim, vou contar a minha experiência, tá gente, é o que aconteceu comigo. Eu coloquei o meu aparelho em setembro de 2012. A minha mordida era totalmente torta, eu tinha o dente muito torto, porque eu chupei muita chupeta, muita mamadeira, tudo, então meu dente era muito torto e eu coloquei ele, eu tinha 11 anos. Quando eu fui colocar meu aparelho, minha família inteira achou que eu iria precisar usar banda, tá? Banda é mais ou menos isso aqui que eu vou mostrar agora pra vocês, que ela é meio que um ferro que contorna seu dente, e isso, assim, eu aconselho você ir num dentista que não tenha isso, eu não sou experiente, nada, é pelo que eu já escutei falar, sabe, eu nunca usei, mas você tem que ter um cuidado maior, você já tem que ter cuidado, você tem que ter um cuidado maior quando você usa banda, porque junta alimento nela, pode, sei lá, apodrecer seu dente, causar mau hálito, enfim. Banda é mais ou menos isso aqui, ó, é esse ferro que fica em volta do dente. Não é que eu não precisei colocar, eu acho que tem outros métodos, entendeu? Eu usei outro método pra substituir a banda, que no caso foi o brect, que coloca o brect normal no dente, o dente lá do fundo e fica na minha. Não doeu nada quando eu fui colocar, foi doer depois de dois dias, mas assim, uma dor suportável. Assim, parecia que seu dente tava meio que caindo, parecia, porque, né, já começa a apertar, começa a juntar. Eu aguentei, assim, eu tomei uns três, quatro dias sopa, porque eu não conseguia mastigar, né, e durante alguns meses eu comecei a ir toda semana, eu ia uma vez na semana no dentista. A partir de uns meses, assim, eu comecei a ir uma vez por mês. O meu aparelho, quando eu tinha, né, muita gente me perguntava qual era a cor que eu colocava. Eu colocava sempre as cores mais claras pra disfarçar, tá? Mas isso aí é de gosto, eu usava sempre o rosinha, claro, o prata. Eram os meus favoritos, essas duas cores, tá? Conforme foi passando o tempo, eu não tive um cuidado... Ah, meu Deus, que cuidado. Nunca tive, meus aparelhos sempre quebraram, tá? O fio sempre ficava muito torto, o dentista mesmo falava pra mim, Sofia do Céu, você é a pessoa que mais chega com o aparelho torto aqui. O fio ficava assim, porque eu comia pipoca, eu comia pirulita, eu comia bala, eu comia tudo, eu não tava nem aí. Mas por isso que eu acho que atrasou um pouco o procedimento, porque eu fiquei cinco anos com o aparelho, eu só fui tirar ele em 2017, tá? Deu cinco anos e... Dois meses. No início não me incomodava, eu achava lindo, né, aquela coisa que você queria colocar o aparelho. Mas eu nunca tive problema, sabe? Quando eu... Toda vez que eu ia no mês, dava uma apertadinha a mais, mas era suportável. Você vai acostumando com aquela dor. E eu não precisei usar elástico, que eu acho que é aqueles elásticos que passam assim, sabe, passando no dente, que as pessoas começam a babar com aquilo. Eu não precisei usar, sabe? Cada caso é um caso, né, amor? Eu não precisei, graças a Deus, porque eu não queria usar aquilo. Quando eu fui, ele me deu a opção de colocar o aparelho móvel antes, depois vim com o fixo, depois volta com o móvel, tá? Eu também não escolhi essa opção, porque quando eu coloquei eu era muito irresponsável com essas coisas, então eu ia acabar perdendo, quebrando, não ia usar. Então eu já coloquei direto o fixo. Eu tive, no meio desse processo, que tirar dois dentes de leite meu, que não caiu, né? Isso mesmo. Isso aconteceu em 2016, quando eu tirei os dois dentes, pra o procedimento ir mais rápido. Eu usei também um elastiquinho, né, um elástico. A própria borrachinha que coloca, que ele era junto, pra unir o dente, tá? Acho que quem usou sabe do que eu tô falando. E demorou cinco anos, gente. Agora, no final desse procedimento, eu já tava louca pra tirar, porque eu não aguentava mais aquilo. E meus dentes ficaram assim, ó. Eles estão meio amareladinhos, tá? Eu poderia muito bem ter passado um vermelho, né, gente, pra ressaltar, mas não. Vamos mostrar a realidade. Eles estão meio amareladinhos, porque depois que eu tirei, eu só fiz limpeza. Eu tenho que fazer clareamento, ó. Aqui. E eu vou fazer. Aí, eu gostei muito do resultado, porque eu achava que meus dentes eram muito pequenos, e que ia ficar muito feio. Mas, ó. Eu acabei gostando. E vamos lá. Eu contei o básico da minha história aqui. Agora, né, depois que eu tirei o aparelho, eu tô com o aparelho aqui atrás, ó. Ah, quer? Não sei se vai ter como vocês verem. Provavelmente não. Aí, tem um aparelhinho aqui atrás. E esse aparelho aqui tem dois tipos. Eu não sei o nome ao certo. Mas, quando vocês forem colocar, pergunta pro seu dentista se é o que dá pra passar fio dental. Porque tem muita gente que colocou aqui em raça, o aparelho, e o deles não tem como enfiar o fio dental. Tá? Por causa do aparelho. Então, fala pra ele colocar o que tem como você passar fio dental nos dentes. Eu tô aqui com o meu aparelho. Eu tive a possibilidade de escolher a cor. A maioria tem. Eu acho que todo mundo. Tá com o meu número, com o meu nome, caso eu perca. Mas é um aparelho normal. Desses móveis. E, na verdade, eu tinha que usar durante... Dois anos era o correto. Mais ou menos um ano. O dia inteiro. Mas eu não uso. Eu só uso pra dormir. Porque ele não é uma coisa muito agradável, sabe? Sei lá. Você tem que ficar tirando na hora pra comer. Então, eu só uso pra dormir. E quando eu usava o aparelho, tinha duas coisas que me salvavam. Na verdade, é mais essa. Que são essas escovinhas, ó. Você paga bem baratinho em farmácia. Isso aqui é maravilhoso pra você... Limpar o dente. Tá? Muito bom. Porque não tem condição de você ficar passando fio dental em todos os buraquinhos do aparelho. Não tinha. Então, eu usava isso, ó. E aquele aparelho, gente, juro, junta muita comida. Muita comida. É nojento falar? É, mas junta, cara. Você não consegue comer uma porra direito que já junta. E vira e mexe. Ficava quebrando. Eu tinha que encaixar o fio lá. Encaixar o fio. Então, eu não gostava muito. E eu tenho esse aqui, da Oral-B. São fio dentais próprio pra quem usa aparelho. Ele tem uma extremidade rígida pra facilitar a inserção do fio dental embaixo do aparelho. Olha. Ó, vou pegar um aqui pra vocês verem. Já que eu não uso mais. Eu nunca usei porque eu tinha muita preguiça. Mas, tem gente que tem nóia com dente e gosta de passar fio dental todos os dias. Na verdade, é o correto, né, gente? É o que eu não passo. Essa parte durinha, pra você conseguir enfiar no seu aparelho, tá? Essa parte aqui, que ela é mais grossinha. E o fio dental normal. Então, isso aqui ajudava. Ajuda, na verdade, pra quem quer passar fio dental quando tá com o aparelho. E é isso, né, amor? É isso. Eu tirei, graças a Deus. Pra quem precisa colocar, coloque. Você que fica aí com graça. Ah, é bonito. Quero muito colocar. Filho, aqui, ó. Não coloca porque é uma bosta, tá? Não coloca porque é uma bosta. No começo você acha lindo, depois vai te perdoando, você não consegue comer nada, tudo quebra o aparelho. Você fica enroscando comida ali no bagulho. Então, não coloca. Já que você não precisa, não coloca. Agora, quem precisa, coloca. Porque, né, vai ter um resultado bom no final. É isso aí. Beijão. E tchau. Vejam todas as minhas redes aqui embaixo. Ah, e quem quiser me dar uma limpeza, um branqueamento, né, eu tô aceitando. Tchau. 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 Tchau.